Seguindo aí na taxonomia de Bloom, nós vamos tratar agora sobre o nível lembrar. Então, para esse nível dentro da taxonomia de Bloom, lembrando que ele é um nível de pensamento inferior, localizado aqui na parte de baixo, onde o aluno deve recuperar o conhecimento que é relevante da memória de longo prazo. E dentro desse nível mesmo, fala em reconhecer informações, ideias e princípios de maneira aproximada ao que foi aprendido. No próprio documento, traduzindo o que está descrito, diz que inclui comportamentos e situações de verificação nos quais se salienta a evocação por recognição à memória, quer dizer, trabalhar com a parte de memorização de ideias, materiais ou fenômenos. Aqui cabe um parênteses, poder falar exatamente sobre o que. Processo que requer comportamentos do aluno, de forma onde ele vai utilizar a parte da memória, com uma grande habilidade para poder lembrar com exatidão as informações e conteúdos previamente abordados. Datas, procedimentos, fórmulas, teorias, regras. Por exemplo, quando vai utilizar produtos notáveis de faturação na disciplina de cálculo diferencial integral, precisa desse nível. Trabalhar com a parte de funções, primeiro grau, segundo grau, dentro do conteúdo de cinemática em física. O uso de vetores, cálculo de força resultante, conceito de equilíbrio estático para a disciplina de resistência dos materiais. A parte de transformação de gases, quando vai trabalhar com termodinâmica, entre outros exemplos. Eu peguei alguns exemplos voltados ao que? A área da engenharia. Claro, cada um na sua área pode estar colocando aí uma condição que está relacionada a isso. Então, o nível seria o nível mais baixo de pensamento inferior. Trata ali sobre recordar e reconhecer informações, ideias, princípios na forma em que foram aprendidos. Aí nós podemos falar sobre os verbos mais comuns utilizados para esse nível. Que seria escrever, listar, rotular, nomear, dizer, definir, entre outros. Aqui eu fiz uma outra listinha com os verbos para este nível. Então, por exemplo, quando você vai inverter sua aula, você busca fazer o quê? Na condição em que o aluno vai trabalhar em cima desses conceitos, procura trabalhar condições, exemplos, em que ele vai poder fazer algumas dessas características, alguns desses elementos que estão listados. Porque aí você vai poder ter condições de trabalhar dentro de sala de aula, os conceitos à medida que você vai subindo dentro da taxonomia, vai crescendo de acordo com aqueles níveis. Então, esse aí seria o nível mais básico dentro da taxonomia de Bloom. O próximo vai ser o nível compreender, e nós vamos abordar também quais são as condições necessárias para ele. E nós vamos abordar também quais são as condições necessárias para ele.